Esse dia teve greve do metrô. Eu peguei um ônibus. Aí as pessoas falam, você anda de ônibus? Eu ando de ônibus. Qual o problema de eu andar de ônibus? Não tem problema nenhum. Eu adoro isso, porque eu olho para as pessoas, os meus óculos normais lá que eu tenho, e as pessoas não querem enxergar ninguém dentro. Em São Paulo tem isso, né? Então assim, eu fui andando ali, aí eu vou observando o ser humano e tal. Eu acho isso porque é tão legal isso. E as pessoas têm a tendência de falar assim, pô, você não é reconhecido, isso não é legal. Aí eu falo assim, pô, quando eu fazia teatro, ainda faço, mas quando você sobe no palco, você vai lá, faz uma peça, aí você sai de cena e o cara fala, nossa, nem parece você, nem te reconheceria. É o melhor elogio como ator. Então assim, você não ser reconhecido, é do tipo uma coisa assim, caraca, eu passo despercebido. Será que é porque quando eu estou em cena... Eu sou tão bom ator que eu nem pareço ser eu ali. É, cara, então...